Oh, me conta mais sobre essa renda básica universal. É isso aí, cara. Seja você mesmo. Pode? Mas não vai ter salário no futuro? Como é que isso vai ser? Bem-vindos ao Futurana. Eu sou Ana Letícia Magá e hoje eu vou falar sobre renda básica universal. O futuro do trabalho pressupõe muitas mudanças, inclusive na forma como a gente ganha dinheiro. Com as mudanças tecnológicas, está surgindo uma verdadeira massa de pessoas desocupadas porque não conseguem se reinserir no mercado por falta de qualificação técnica para interagir com a tecnologia que está surgindo. Se toda a nossa economia é baseada no crescimento através do consumo, se as pessoas não conseguem se recolocar no mercado, como que elas vão consumir? Se elas não conseguem consumir, como a economia vai girar? Diante de tantas dúvidas, tem surgido muitas pessoas trazendo soluções para o que seria esse problema dos próximos 10 anos. E uma dessas soluções se chama renda básica universal. O que isso significa? Significa que cada pessoa teria uma renda mínima que garantisse a sua sobrevivência. Dessa forma, mesmo que as pessoas não conseguissem se reinserir no mercado de trabalho, elas conseguiriam sobreviver. Uma forma de gerar essa renda, que seria a renda básica universal, é cobrando taxas em cima das pessoas mais ricas. Então, os grandes milionários garantiriam uma redistribuição de renda que seria a paga a todas as pessoas. Uma segunda forma de conseguir dinheiro para sustentar a renda básica universal é cobrar através de dados. O que alguns estudiosos dizem é que as grandes empresas, como o Google, como o Facebook, ganham dinheiro vendendo dados das pessoas. E por isso, as pessoas deveriam ser remuneradas por esses dados que vão ser vendidos a terceiros para gerar propaganda ou para gerar consumo. Quem defende esse benefício alega que as pessoas com uma renda básica universal poderiam procurar outras atividades que não estivessem ligadas a só uma busca pela sobrevivência. Essas pessoas poderiam investir em arte, em profissões que estivessem mais conectadas com seus valores. Além disso, a renda básica universal beneficiaria pessoas que hoje geram trabalho, mas que não são remunerados. Por exemplo, uma pessoa que cuida de alguém doente na família. Essa pessoa trabalha, mas esse trabalho hoje não tem um valor de mercado. Então, a renda básica universal tiraria essas pessoas da vulnerabilidade social. Grandes pensadores defendem que essa seria uma solução importantíssima para a sociedade. O Elon Musk, CEO da Tesla, ele é um dos apoiadores. Tem gente do Facebook, tem ganhador do prêmio Nobel da Paz em Economia, que acredita que esse é o futuro. E já tem político brasileiro colocando lei sobre esse assunto para votação. Se você nunca tinha ouvido falar de renda básica universal, vale a pena pesquisar. Esse é um assunto que está super relacionado ao futuro do trabalho. Mesmo que ele não vire algo oficial, isso é um caminho para a gente pensar trabalho, para a gente pensar remuneração e, principalmente, para a gente pensar o que vai acontecer se as pessoas não estiverem preparadas para a revolução tecnológica que já está acontecendo.